Seguimos agora com os principais lançamentos do Mundo do Rock e o primeiro lançamento de 2023. Para os fãs de Death Metal, o Obituere está lançando o seu novo trabalho, mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. Se você curte o Obituere, principalmente os dois últimos trabalhos, pode ir fundo nesse, porque o disco está excelente. Porradaria, do início ao fim, com seu som característico. Excelente trabalho! E o Maneskin anuncia o novo álbum, que se chama Rush, e eles usaram muito bem o Market, claro, realizando uma cerimônia de casamento. Lembrando que o novo disco conta com a participação especial do guitarrista Tom Morello, do Rush and Guns the Machine. O Maneskin é aquela banda, ame ou odeie, ou você vai gostar ou você não vai gostar. Eles mesclam um rock, pop, um pouco de eletrônico, enfim, é a banda do momento. E para os amantes da música pesada, Catatônia está lançando o seu novo trabalho, Sky Void of Stars, mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. O Catatônia sempre lançando bons discos. E o Sabaton está lançando o EP Heroes of the Great War. É aquela banda que se você gostar de uma música, você vai acabar gostando de todas. O Sabaton é a banda especialista para falar de guerras. Eu particularmente adoro essa banda. Pensa numa banda que lança um disco atrás do outro. Vale a pena ouvir este EP. Vale a pena acompanhar os trabalhos do Sabaton. E o nosso Arroz de Festa Europeu. Pois é, ele sempre está aqui nos lançamentos. Todo ano ele lança pelo menos dois ou três discos. Estamos falando de quem? Rony Romero. Rony Romero está lançando o seu segundo disco solo. Porém, um disco de covers. Raising of Rev Rádio. Onde Rony Romero traz diversos covers de diversas bandas que o influenciaram. Um excelente material feito pelo selo Fronties Records. É, meus amigos, Rony Romero não para não. Sempre lançando discos em diversos projetos. E esse é mais um. E o lendário guitarrista Steve Vai está lançando o disco com a parceria VaiGash. Mais um excelente trabalho que vale a pena ouvir. E encerrando os lançamentos. Mês de janeiro 2023. No quadro Giro Mensal. O Yara Hippie. Banda que tem 54 anos de carreira. Está lançando o seu 25º trabalho de estúdio. O excelente Chaos One Color. Que disco sensacional. O Yara Hippie se superando. Trazendo o excelente Bernie Charm. Ex-plemantes. Bernie Charm está desde 1986 à frente dos vocais do Yara Hippie. A banda que segue atualmente apenas com o único membro integrante de sua formação atual. E é o guitarrista. A banda que nos últimos anos perdeu boa parte de seus integrantes. E agora vamos aos lançamentos. E começamos com um relançamento. Isso mesmo. O selo Classic Metal. Lança pela primeira vez em CD o clássico álbum O Prazer É Seu, do Strava Ganza. Isso mesmo. Este álbum está completando 30 anos. Foi lançado em 1993. Este disco traz China ali nos vocais. Ele mesmo. Do salário mínimo. Um trabalho espetacular. São mil cópias. 500 cópias em acrílico. 500 cópias em digipec. E há um box também com vinil. Vale a pena ir atrás. Todo colecionador que se preze. Tem que ter este álbum na sua prateleira. Disco sensacional. E agora vamos aos lançamentos. Começando pelo The Nerds Dog. Este power trio que nada mais é que um supergrupo está lançando o seu terceiro trabalho de estúdio. A banda virá ao Brasil em abril para tocar no Summer Breezer. Porém este terceiro trabalho deixou um pouco a desejar. Claro, comparado com os dois anteriores. Mas vale a pena ouvir. E o Inflames lança seu novo trabalho de estúdio. For Egoni. Muitos fãs têm curtido este novo álbum. Que é até melhor que os anteriores. Um disco excelente dessa banda. Que tem diversas fases. E o Avatar lança seu novo álbum. Dance Dev Dance. Mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. É uma banda que não decepciona. E para os amantes do Hard Rock que a Frontiers traz em seu catálogo. Rob McCaulen lança seu segundo álbum consecutivo. Estamos falando do álbum Alive. Que ficou tão bom quanto o disco anterior. Se você curte Hard Rock. Rob McCaulen já esteve junto ali nos anos 80 com Michael Shake, ex Scorpions. Lançando bons discos de Hard Rock. É a Frontiers Records resgatando mais uma lenda do Hard Rock. Com bons discos. Totalmente recomendado. E o Godsmack lança seu novo trabalho. A banda que virá o Brasil pela primeira vez fazer shows. Está com um novo trabalho. Light Up The Sky. E olha, o disco é excelente. Banda muito boa. Lançando um disco muito bacana. Que vale na ouvir. E o Steel Panther. É, meus amigos. Eles estavam sumidos. Mas eles estão de volta. Lançando seu primeiro trabalho de estúdio depois da saída do baixista. É o Steel Panther One To The Pro. Excelente disco de Hard Rock. Às vezes eu até esqueço que o Steel Panther é uma banda de zoeira, de brincadeira. Assim como Massacration. Mas o novo disco está muito bom. E vale a pena ouvir. Lembrando que o Steel Panther só veio ao Brasil uma única vez. Que foi em 2015. No Monsters of Rock. Já está na hora do Steel Panther voltar ao Brasil. Porque a banda, tanto em estúdio quanto ao vivo, é excelente. Para os amantes de death metal, o Sleaved está lançando o seu novo trabalho. O Rime Down. Sete músicas apenas. É aquele death metal com aquele som sombrio e característico da banda. Vale muito a pena ouvir. E o Sortilash lança seu novo trabalho, o Apocalipse. Banda francesa. Para quem curte heavy metal cantado em francês, o Sortilash é uma boa opção para vocês conhecerem. Vale a pena ouvir. E para os amantes de thrash metal, o Suicide Slance. Está lançando seu novo trabalho, Remember, For Must Die. Esse disco está bem pesado. Bem mais pauleira do que os discos anteriores. E mudando da água para o vinho, um dos discos mais esperados. Camelot. Lança seu novo trabalho. Mantendo a mesma pegada, o mesmo estilo de discos anteriores. A banda tem uma legião de fãs, fãs fiéis. Curte, acompanha e aprecia o trabalho do grupo. Para fãs de Stripe, o Narnia está lançando seu novo trabalho, Ghost Tall. Isso mesmo, é o heavy metal que estão na área. Com um excelente trabalho, um excelente disco. Lembrando que o Narnia verá ao Brasil, tendo o Rob Rock do Impelitere como banda de abertura. E o Baby Metal é aquela banda ame ou odeie. Ou você ama ou você odeia. Estão com o novo álbum, The Other One. Mantendo a mesma pegada, o mesmo estilo ali de discos anteriores. E a vocalista do Nightwish é a Floor Jansen. Isso mesmo, a Floor está lançando o seu novo trabalho, Paragon. É um trabalho solo, bem interessante para os fãs de Floor Jansen. Um trabalho bem interessante. Porém, diferente ali de suas bandas. E o Saxon lança seu segundo disco de covers, More Inspirations. Mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de seu primeiro disco de covers. Talvez desnecessário, mas o Saxon segue na ativa, lançando discos. Porém, dessa vez, trazendo o seu segundo trabalho de covers. Para quem gosta de covers, está aí um excelente disco. E o U2 lança o seu novo trabalho, Songs of Surrender. Que traz 40 releituras, isso mesmo. Que nada mais é que releituras e regravações dos grandes hits da carreira do U2. Porém, numa pegada mais orquestrada, pop, indie. Que eu particularmente não curti. Porém, este novo trabalho do U2 está disponível em todas as plataformas. E vem rendendo bons números. Talvez a ideia da banda foi atingir novos fãs. E claro, aqueles fãs mais conservadores. Em sua grande maioria, não curtiu a ideia deste trabalho. Aí fica na opinião aí de cada um. E encerrando os lançamentos. Mês de março de 2023. The Past Modern lança o seu novo trabalho. Momento More. O primeiro registro após a morte de Andy Fletch. Isso mesmo, meus amigos. O The Past Modern não parou. A banda continua mais viva do que nunca. Mesmo com a morte de um dos seus principais integrantes. A banda resolveu continuar. E está lançando um novo disco. E vamos aos lançamentos. Mês de abril de 2023. Começando por mais um disco da série Keys of the Soundboard. Dessa vez, trazendo um show de Nova York de 1984. Sensacional essa série de lançamentos ao vivo que o Keys vem fazendo de diversos shows, de diversos períodos da carreira. Totalmente recomendado esses discos ao vivo. E o guitarrista do Mr. Big, Mr. Paul Gilbert, está lançando mais um disco solo instrumental. Dessa vez, é o The Deal Album. Isso mesmo, um álbum tributo ao lendário Ronnie James Deal. São clássicos de toda a carreira de Ronnie James Deal em faixas instrumentais que ficaram sensacionais. E o Powerwolf, indicado para você que é fã de Sabaton, lançando mais um trabalho. Dessa vez, o Powerwolf vem com o excelente álbum Interlúdio. Para os fãs de Red Rock, o L.A. Guns está de volta com mais um trabalho de inéditas. Isso mesmo, o L.A. Guns pegou gosto pelos lançamentos e vem com mais um álbum. Dessa vez, é com o álbum Black Diamonds. Excelente trabalho. E o Metallica lança seu mais novo trabalho, o 7 to 6 songs. E o canal Vlog Rock tem resenha exclusiva do álbum. Se você ainda não viu, link na descrição. As nossas impressões sobre o novo trabalho do Metallica, que ficou excelente, sensacional. Confira lá a nossa resenha, porque ela ficou muito boa. E no mesmo dia que o Metallica lançou seu novo álbum, o Overkill, outra excelente banda de thrash metal lançou o seu novo trabalho. Que ficou sensacional. Porradaria do início ao fim. E o Mike Trump, a voz do lendário White Lion, lança um disco de regravações. É o Mike Trump Songs of White Lion, que ficou sensacional. E o The 6ix9ineers lança seu novo trabalho de inéditas, Death of Darkness, que ficou muito bacana. E o Axl Woodpearl. Sim, todo ano ele lança um disco. E dessa vez, ele ataca com seu sexto volume de baladas. Destaque para Morningstar. E para o cover Diamond's Wendy Rust, que ficou bem conhecido na voz do Judas Priest. Mas essa versão com Axl Woodpearl ficou muito bacana. E o Credo Filch. Fazia tempo que eu não escutava o som deles. Mas eles estão na ativa. E lança um disco duplo ao vivo. Contendo duas horas de conteúdo ao vivo. É o Double Under Three Doubles Live. Que na minha opinião ficou sensacional. Um ótimo repertório. Um ótimo setlist. Para os fãs de Credo Filch. Um excelente trabalho ao vivo. E para os fãs de Death Black Metal, Grave One War. Com o seu novo trabalho, Killing, o Inocence. Excelente trabalho que mantém o nível dessa excelente banda que vale a pena ouvir. Música E agora, vamos para os lançamentos mês de maio 2023. Para o quadro, giro mensal. O Burner Artists. Acaba de lançar o seu novo álbum, The Dark Tower. Mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. Para quem curte a banda, o novo álbum está muito bom. E o ex-baterista do Slayer, que teve passagem pelo Mifits e pelo Testamente. Dave Lombardo está lançando o seu disco solo instrumental, Rides of Percussion. Para quem curte uma pegada instrumental, o disco é bem interessante. E para quem curte bandas novas, o Inforce lança seu novo trabalho, Nostalgia. Ao meu ver, bem melhor que o disco anterior. Essa banda manda muito bem ao vivo. E merece a atenção daqueles que ainda não a conhece. E o hard rock oitentista está de volta, com o Winger, com o álbum Seven. E o lendário Childs of Penting. Lança seu novo trabalho, Bloodlines. Não supera o disco anterior, mas é um disco bem trabalhado e bem elaborado. Vale a pena a audição. E talvez me leva sempre. E o Alcatraz? Aquela banda, lendária banda dos anos 80, que revelou o Ingmar, o Mr. Steve Vai. Eles estão de volta, mas sem o Garramboné nos vocais. Temos nos vocais, Dog White, que teve passagem pelo Raybon também. É o segundo álbum consecutivo com ele. É o Alcatraz Take No Prisoners. E o curioso, o ex-baterista de Blaze Bailey, o Laurie Patterson. Que gravou aqueles dois álbuns, The Men's Are You, Not To Die e Promise And Tell. Dois grandes discos da carreira solo de Blaze Bailey. Agora é o atual baterista do Alcatraz. E o Death Leopard lança o seu disco orquestrado, Jurassic Symphony. Eu, particularmente, não sou um grande fã de discos orquestrados. Mas, é curioso ver uma lendária banda se aventurando neste formato com orquestra. E o Ghost lança o seu EP, Fancho Mini. Um EP de covers. E o cover que mais chamou a atenção e, claro, dividiu a opinião dos fãs, foi o cover de Fancho of the Opera. Onde o Paul de Anno não gostou. Deu uma opinião negativa. E claro que o Ghost é aquela banda que divide opiniões. Ou você ama, ou você odeia, ou você gosta, ou você não gosta. E a Fronties Records lança mais um disco do projeto Sweet Link. Com o álbum Hurt When Sacrifice. Esse projeto reúne Mike Sweet, vocalista do Striper. E George Link, ex-Dokken e Link Mop. Trazendo aquele hard rock bem trabalhado e bem elaborado. Por estas duas lendas. E temos um novo super grupo. O Elegantes Vuepons. Com o álbum Ours for Hello. Este super grupo é bem interessante. Tem o nosso arroz de festa europeu Rony Romero. Que está em todas, mandando muito bem nos vocais. E temos o Hit Flauque. Atual guitarrista do Judas Priest. Além do atual batera do Acept. Realmente um super grupo. Nomes de peso. O grupo é muito bom em sonoridade. Remete ali um pouco de Black Sabbath com o Judas Priest. É bem interessante o som desta banda. Lembrando que este álbum está saindo no mercado nacional. Então vale a pena ouvir. E o Immortan, para aqueles que curtem Black Metal, lança seu novo trabalho. É o ótimo War Against A Lean. E para quem curte o som pesado. O Legend of Deming lança The Poison Chalice. Um disco interessante, pesado e porradaria. E o Metal Church está de volta. A banda que teve o vocalista que cometeu suicídio um tempo atrás. A banda está de volta. Justamente nesse mês que a banda perde o baterista original. Mas eles continuam. E com o novo vocalista lança o ótimo Congregation of Anirleiton. É um álbum que vale a pena ouvir. E o Sirenia está com um novo trabalho. 1977. Para quem curte o som da banda. Mais um ótimo trabalho para se ouvir. E encerrando os lançamentos mês de maio de 2023. O Tesla. Com seu novo disco ao vivo. Full Tortley Live. Excelente trabalho. Que vale a pena ouvir. Começando pelo novo álbum de inéditas do Avengers 7fall. Life with a dream. E esse disco vem dividindo opiniões. É o Avenge 7fall cada vez mais distante daquela pegada. Que conquistou a grande maioria dos fãs. O canal Vlog Rock fez uma resenha exclusiva. Se você ainda não viu. Vale a pena conferir. E o Buck Sherry lança o disco Vol. 10. Excelente trabalho dessa lendária banda. Sim, meus amigos. É banda nova. Com uma boa discografia. Com ótimos discos. Para quem curte aquela pegada Hard Rock. Totalmente recomendável. E o Xtreme lança seu sexto álbum de inéditas. O álbum 6. Há 15 anos o Xtreme não lançava discos. E esse disco vem sendo bem elogiado pela crítica. Um disco com ótimas faixas. Lembrando que recentemente a banda esteve aqui no Brasil. Tocando no festival da Samsung. Slipknot. Lança de forma digital. O EP Adderwall. Para quem curte um death metal. O Arcona lança o seu novo disco. O Kobe. E o Chakra com o seu novo trabalho. Invincible. Excelente banda. Com um disco muito bacana. E o Fit Angel está de volta. E o novo disco é muito bom. O E Angel's Kill. Vale a pena a audição. Um belo disco. Para este grande retorno. E o atual guitarrista do Whitesnake. De orquestras. Lança o seu novo trabalho solo. Crash of Life. Para aqueles fãs de hard rock. Com uma pitada de heavy metal. É ter hard com heavy. Bem trabalhado. Bem elaborado. O disco sempre repleto de convidados. Vale a pena a audição. E o Queens of Stage Angels. E o Queens of Stage Angels. Lança seu novo trabalho. O In Time is New Woman. Para quem curte o som da banda. Um belo trabalho. Que vale a pena a audição. E o Jag Banzer. Lendária banda dos anos 80. Lança o seu novo trabalho. The Halloween. Literalmente recomendado. É aquele heavy metal. Bem trabalhado. Bem executado. Bem oitentista. Lembrando que o selo Hellion Records. Irá lançar dois álbuns. Da discografia do Jag Banzer. De forma nacional. Vale a pena ir atrás. Da discografia desta excelente banda. E para os amantes da música pesada. O Shastur. Está lançando seu novo trabalho. O Inevitably Dark. Mantendo a mesma pegada. E o mesmo estilo de discos anteriores. Vale a pena a audição. Finalizando os lançamentos do mês de junho. O Virgin Stealer. Lendária banda. Lança seu novo trabalho. The Passion of Dionysius. Disco longo. De 79 minutos. Porém mantém a mesma pegada. E o mesmo estilo dos últimos trabalhos. Excelente banda. Excelente material. Porém o disco é longo. O Giro Mensal. Trazendo para vocês os principais lançamentos. Mês de julho. Começando pelo Bangalore Shore. Com o álbum Sem Termas. Essa banda traz o ex-vocalista do Acept. Mr. David Risse. Em um excelente álbum. Vale a pena escutar essa banda. Os outros álbuns. É bem bacana o som. Para quem curte ali um hard com heavy. Totalmente recomendado. E o Blaze Bailey lança mais um disco ao vivo. Esse não estava nos planos. Mas teve que ser lançado. Após Blaze sofrer um infarte. E ter que cancelar a sua turnê em 2023. Sendo assim. Foi lançado de forma rápida. O ao vivo. Dama Jet. Strange Diferente. O End Life. É um disco curto. Rápido e direto. Com apenas nove músicas. O bacana. Que dessas nove músicas. Cinco. São do álbum mais recente. O Are With Me. E as outras quatro músicas. São da época dele. No Iron Maiden. Bem bacana. O som e a produção. Claro que poderia ter mais músicas. Mas porém. Teve que ser lançado às pressas. E a atual guitarrista do Alice Cooper. Nita Strauss. Lança o seu disco solo. The Call of the Void. Totalmente recomendado. É um disco instrumental. Com alguns convidados. Olha. Se você curte o trabalho dela. Se você curte o Alice Cooper. Vale a pena ouvir. Este álbum solo dela. E o The Heaven Wage. Lança seu álbum. Blood Homem. É a banda do filho do Steve Harris. Para quem curte uma sonoridade moderna. Quem foi aos shows. Aos últimos shows do Iron Maiden. Aqui pelo Brasil. Teve que assistir a essa banda. Abrindo show. Eu particularmente não curto. Mas. Não podemos deixar de citar. O novo trabalho deles. Quem sabe. Quem sabe. O Iron Maiden. Vindo ao Brasil ano que vem. Essa banda. Do filho do Harris. Possa abrir os shows. Aí vocês já vão ouvindo o novo álbum. E já vai se familiarizando ali com o som. E o Freedom Cow. Banda de Power Metal. Lança o seu disco ao vivo. The Metal Fest. Excelente trabalho. Repleto de hits. Que vale a pena ouvir. E o Vulvoide. Lança seu novo trabalho. More God Tailors. Para quem curte a sonoridade do Vulvoide. Mais um ótimo álbum. E o lendário Gilkscorp. Banda oitentista. Sim. Até o Leme apadrinhou as meninas. Que hoje são senhoras. E que disco sensacional. Fort Fiverr. Novo trabalho do Gilkscorp. Descasso que vale a pena ouvir. O Greta Van Fleet está de volta com um novo trabalho. O engraçado é que a galera não está dando aquela atenção. Que deram ali para os discos anteriores. Talvez possa ser que a banda. Por estar se distanciando um pouco. Para não ser comparada ali com o Led Zeppelin. Esse novo álbum. Na minha opinião deixa um pouco a desejar. O anterior. É um disco que eu consegui ouvir e entender. Mas neste novo trabalho deixa sim um pouco a desejar. É um disco mais cansativo. Mais arrastado. Mas claro que o vocal. É aquele álbum que só quem é fã mesmo. Vai curtir. Eu particularmente não curti muito não. E vocês, curtiram o novo trabalho? E vamos aos lançamentos. Lançamentos. Mês de agosto, 2023. E a banda canadense Cataclisma. Que recentemente veio ao Brasil. Fizeram sua segunda passagem pelo Brasil. Banda excelente de death metal. Lançando seu novo trabalho. O Goliatan. Descasso, pesado, brutal. Para quem curte death metal. Vale a pena ouvir. E a banda de hard rock. O Hurricane. Está de volta. Sim. Com seu novo trabalho. O Reconnect. Vale a pena ouvir. Para quem curtiu o trabalho deles nos anos 80. Eles estão de volta. E o novo disco é bem bacana. Para quem curte hard rock. O King Cobra. Está de volta. E o Eddie Harions. É o seu novo trabalho. E o disco é muito bacana. Vale a pena ouvir. E acompanhar os trabalhos do King Cobra. E o George Link. Acompanhado de Jeff Pilsson. Sim. Eles que na década de 80. Foram integrantes do Docking. Se uniram em mais um projeto da Frontiers. E está lançando o álbum. Heavy Hitters 2. Isso mesmo. Um disco de covers. De bandas que o influenciaram. Vale a pena ouvir. E a ex-vocalista do Nightwish. Tarja Ternan. Lança o seu disco ao vivo. O Rock in Hell's Live After Metal Church. Olha meus amigos. Tem duas coisas inusitadas nesse disco ao vivo da Tarja. Sim. Um cover para Sleep Notch. Vé, irmão? Sim. Ela fez cover do Sleep Notch. E também fez um cover para uma canção do Link Park. Sim. Tarja cantando Link Park e Sleep Notch. Olha que coisa interessante nesse novo disco ao vivo dela. Vale a pena ouvir. Vale a pena conferir. Quem também lançou um novo disco ao vivo foi o Sleep Notch. Live at MSG. Novo trabalho ao vivo da banda. Que vale a pena conferir. E o Alice Cooper. Ele está de volta. 50 anos de carreira e lançando mais um grande disco. É o álbum Road. E esse disco já saiu aqui no Brasil, hein? Vale a pena ter este novo trabalho do Alice Cooper. Tão bom quanto o disco anterior. O Alice Cooper é um artista que se reinventa a cada disco. E para quem curte Death Metal, o Incantation está de volta com o seu novo álbum. O Niholi, The Incantation. Vale a pena ouvir. Para quem curte Death Metal. E um dos discos nacionais mais esperados este ano é sem sombra de dúvida. O segundo trabalho solo de Edu Falaski, ex-vocalista do Angra, com o álbum Eldorado. É, meus amigos. Eldorado é um baita disco que, na minha opinião, supera o Veracruz. Que já foi um descasso. O Eldorado é espetacular. Tanto a capa quanto o conteúdo. Olha, para quem curte o Angra ali na época do Tempo of Shadows. Olha, o Edu Falaski está fazendo um trabalho sensacional. Esses dois discos, o Veracruz e o Eldorado, poderia levar o nome do Angra tranquilamente. Dois álbuns conceituais muito bem trabalhado, muito bem elaborado. A versão nacional já está disponível. A versão box também. Descasso, um dos melhores do ano. Vale a pena ouvir Edu Falaski, Eldorado. E o ex-gitarrista do Whitesnake, Adrian Vandenberg, segue firme e forte em sua carreira solo e lança mais um álbum. É o álbum Sim. Vale a pena ouvir para quem curte um hard rock ali na linha do Whitesnake. E o novo vocal é muito bacana, é muito bom. Lembra um pouquinho ali o David Cover Day. Vale a pena escutar este trabalho. E a banda nacional feminina de Death Metal Krypta lançou no início de agosto seu novo trabalho de inéditas, Sheldos of Sorrow, que ocupou duas posições na Billboard. Vale a pena escutar o novo trabalho do Krypta. E nos dias de hoje, difícil uma banda conseguir alcançar duas posições na Billboard. Mérito para as meninas. Seu segundo trabalho de estúdio, para quem procura um disco de Death Metal brutal, As Meninas do Krypta, formado pelas ex-integrantes do Nervosa. Se o disco de estreia foi sucesso, foi destaque, este segundo trabalho está melhor ainda. Pesado, brutal. Vale a pena conferir. E encerrando os lançamentos, mês de agosto de 2023, o ex-vocalista do Acept. Sim, o do Dick Schneider. Ele não para não. Está todo ano lançando alguma coisa. E o seu novo trabalho de estúdio se chama Toad Doll. Porém, o disco marca a estreia de Peter Baus, ex-baixista do Acept. Quem diria que Peter Baus iria mudar de lado? Ia sair do Acept e ia parar lá na carreira solo do Udo. Sim, meus amigos. O The Peter Baus uniu forças e lançaram o Toad Doll. Claro que a maioria dos fãs criou uma certa expectativa e esperanças para que o Udo mudasse um pouco a sonoridade. Mas que nada, nem parece que o Peter Baus entrou na banda. A sonoridade do novo disco do Udo é o mais do mesmo. Se você curtiu, se você gostou dos últimos trabalhos, este novo trabalho, o Toad Doll, não traz nada de novo. Mas nada mesmo. É o mais do mesmo, bem elaborado, bem trabalhado. E claro que isso acabou decepcionando ali alguns fãs. Para quem curte black metal, Marduk em seu novo trabalho, Memento Mori. Excelente disco, que vale a pena a audição. E o ex-guitarrista do Motorhead, Phil Campyball, acompanhado de seus filhos, lança seu terceiro trabalho de estúdio, Phil Campyball and the Bastards, Kings of the Azylion. É o pai fazendo um rock moderno com seus filhos. Eu, particularmente, não sou chegado neste projeto. Mas é bem interessante ver o ex-guitarrista do Motorhead acompanhado de seus filhos. Fazendo um som bem interessante. E o Primal Fear, que virá ao Brasil em novembro para promover este novo álbum que acabou de ser lançado. Primal Fear Cold Read. Sinceramente, excelente trabalho. Bem melhor que o anterior. Mas o Primal Fear continua fazendo aquele som mais do mesmo. Que pra mim não me incomoda. Pelo contrário, a banda tem competência naquilo que faz. E o novo disco é muito bacana. E a capa é excepcional. E o Soen, formado pelos ex-Opef, lança mais um disco memorial. Essa banda vale a pena ouvir pra quem curte a sonoridade. Que eles promovem. Soen é uma banda totalmente recomendada. E o Puddle of Mother lança seu novo trabalho. Eu, particularmente, gostei do novo trabalho deles. Bem melhor que o disco anterior. Algumas músicas lembra até os anos 90. Aquela sonoridade meio grunge. As duas primeiras faixas gostei bastante. Claro que tem algumas faixas um pouco mais pop. Essas eu já não gostei tanto. Porém, a banda tá aí, tá na ativa com um novo disco. Eu, particularmente, gostei. Vale a pena ouvir. Puddle of Mother. E da nova safra temos o Barones, com o álbum Stone, que vale a pena ouvir. E o Corey Taylor com o seu novo disco. Segundo trabalho de estúdio, mantendo a mesma pegada aí do disco de estreia. Vale a pena ouvir pra quem curtiu o álbum aí de estreia do Corey Taylor. Que segue firme e forte no Slipknot. E o Stony Saul está adormecido em hiato. O que é uma pena. E o Manry lança o disco ao vivo The Amonic Rights. Excelente trabalho pra quem curte black metal. E o Rony Romero? Sim, o nosso arroz de festa europeu. Ele está em todas. Rony Romero, Too Many Lies, Too Many Masters. É o seu disco solo. Após lançar dois discos de cover, Rony Romero agora está lançando um disco de inéditas. Pelo selo Fronties Records. E o Kill Devil Kill está de volta. Após dez anos, o Kill Devil Kill lança seu terceiro álbum de estúdio, Sears of Oblivion. Lembrando que nos dois primeiros álbuns tivemos o Rex Brawl do Pantera e o Vini Apse, ex-Sabah. Porém, dez anos mais tarde, a banda volta com uma nova formação. Mantendo o mesmo vocalista dos dois discos anteriores, eu particularmente gostei deste terceiro trabalho. Está bem bacana. Kill Devil Kill. Vale a pena ser ouvido. Repara, os amantes de death metal, o Cannibal Corpse está lançando o seu novo trabalho, o Chaos Orifix. Eu particularmente adorei o disco. É tão bom quanto o anterior. É o Cannibal Corpse com aquele som brutal, quebrando tudo. E com bastante riff e bastante solo, achei bem interessante a sonoridade deste novo disco do Cannibal Corpse. E o Stand, que voltou às atividades, que havia lançado um disco ao vivo, agora vem com seu novo disco de inéditas. Há muito tempo eles não lançavam nada. Stand, com Fells, Off The Falling. Um ótimo trabalho de retorno desta ótima banda. E o Kankan Priest, que reúne Tim Ripper. Kankan Doll, ex-Judas Priest. Sim, esta banda é para reunir ex-integrantes do Judas Priest. O primeiro disco é excelente. Deu tão certo que agora eles estão lançando o segundo álbum. The Sine Rides Again. Tão bom quanto o primeiro álbum. Vale a pena escutar. Tim Ripper está arregaçando nos vocais. Lembrando que o Tim Ripper virá ao Brasil agora em novembro, em torneio solo. E o Blackstone Cherry lançando o seu novo trabalho, Screen At The Sky. Para quem curte a sonoridade, vale a pena ouvir este belo trabalho. E encerrando os lançamentos mês de setembro de 2023. Nervosa, com o álbum Jailbreak. O primeiro álbum a ter a guitarrista pre-camaral nos vocais. Sim, ela mesmo assumiu os vocais definitivos da Nervosa. E vamos ser sinceros, que disco bom. Até melhor que o disco anterior. Sem sombra de dúvida, agora a Nervosa não muda mais de vocal não. Então, disco sensacional, espetacular. Muito bom para quem curte a sonoridade da banda. E a Nervosa é banda gringa, né? Já que a briga foi embora para a Europa. E só lembrando que o Nervosa virá ao Brasil para participar do Summer Breaser Festival. Já na turnê deste novo disco, o título Jailbreak. Lembra o Friendly, lembra o ACDC, que já lançou assim discos com esse título. E a Nervosa ataca com seu Thresh Metal, como as pitadas de Death Metal em Jailbreak. Ótimo trabalho desta banda, que está em atividades aí desde 2011. E agora seguimos com os lançamentos. Os principais lançamentos do mês de outubro de 2023. Começando pelo Heavy Load. Isso mesmo. O Heavy Load está de volta. A banda que retomou atividades em 2017. Chega agora com seu novo trabalho de estúdio. Rides of the Ancient Storm. Sim, meus amigos. Após 40 anos sem lançar nada. Absolutamente nada. 40 anos. Isso mesmo. O Heavy Load com seu Heavy Metal. Com as pitadas de Hard. Está de volta com este novo trabalho. Muito bacana para quem já curtia o som dos três primeiros álbuns desta lendária banda. Lembrada até hoje. Sim, eles estão de volta. Com uma belíssima capa. Que pena que o disco não vai sair no mercado nacional. E o Iron Sarveon. Chega com tudo. Com seu novo álbum Firestar. Trazendo seu Power & Metal. Para quem não conhece o Iron Sarveon. Quem fundou a banda foi o Kai Renze. Ele mesmo. Que fundou o Halloween, o Gamma Ray. Ele também fundou o Iron Sarveon. Gravou alguns discos. Deixou a banda. E a banda segue firme e forte. Lançando ótimos trabalhos. E esse novo disco é tão bom quanto os anteriores. Vale a pena ouvir. E o Prong. Chega com tudo com seu novo álbum State of Emergency. Que vale a pena ouvir. Ótimo trabalho. Para quem curte discos ao vivo. O Amorps. Lança o seu Queen of Time Live. Registro de 2021. Chegando agora em 2023. Tanto em CD. Quanto em DVD. Essa banda será uma das atrações do Summer Breeze. Festival Brasil. Em 2024. E o vocalista do Preach's Mates. Rony Etkis. Lança seu terceiro trabalho solo. É o álbum Trinity. Mantendo a linha dos dois discos anteriores. O Rony Etkis. Segue firme e forte. Com uma excelente carreira solo. É uma pena que nenhum desses discos tenha saído aqui no mercado nacional. Seria bacana algum selo tentar lançar estes trabalhos. Esses trabalhos que são feitos pela Frontier Records. Grande Rony Etkis. Excelente trabalho deste grande vocalista. E o City Tungol lança seu novo trabalho de estúdio. Dark Perede. Uma espécie de doom metal. Parte instrumental lembra bastante Black Sabbath. O vocal é bem esquisito. Bem diferente. Mas bem bacana. Quem viveu os anos 80 via muitas críticas com relação ao City Tungol. Onde a banda chegou a ser taxada como uma das piores bandas de heavy metal da história. Mas a banda segue firme e forte nos dias de hoje lançando ótimos trabalhos. E esse novo disco é tão bom quanto os discos anteriores. Vale a pena a audição. E o ex-guitarrista do Dock chega com o disco novo. É o Link Moby com o álbum Babylon. É mais um disco que mescla aquele hard rock dos anos 80 com umas pitadas de heavy metal. Enfim, para quem curtiu os últimos trabalhos do Link Moby, tá aí mais um novo disco. E o Night Ranger celebra os 40 anos com um disco ao vivo orquestrado. Excelente trabalho para quem curte os clássicos da banda. E o Intentation lança seu novo álbum Bleed Out. O Intentation será uma das atrações do Summer Breeze Festival em 2024. E o novo trabalho é excelente. Vale a pena a audição. E o Dockin. Após 11 anos sem lançar nada, absolutamente nada novo. O Dockin está de volta com o álbum Heaven Comes Down. Trazendo aquele seu hard rock e oitentista com umas pitadas de heavy metal. Disco muito bacana. Vale a pena a audição. E a nossa metal queen, a nossa rainha Doro Pesh, com seu novo trabalho de estúdio. Com o Cares Forever em String and Broad. Trazendo aquele heavy metal na linha do R-Lock. A Doro que em recente entrevista disse que nunca se casou e nunca teve filhos para poder se focar na carreira. Essa é uma verdadeira guerreira do metal. Vale a pena ouvir os trabalhos de Doro Pesh. E o Mark Trimond, guitarrista do Creed e do Alto Brigid. Que tem uma carreira solo sensacional. Está lançando aí um disco natalino. É final do ano chegando. E sempre aparece algum artista lançando discos natalinos. Krustemans, Clássics, New Old. É o novo trabalho do excelente guitarrista Mark Trimond. E o Blink está de volta com o seu novo trabalho One More Time. Sinceramente gostei bastante do início do álbum. Até remete aos sons. Passado. No início de carreira da banda. Mas no decorrer do disco temos faixas mais modernas. No geral, este novo trabalho do Blink é bem melhor que o disco anterior. Vale a pena ouvir. E o Rival Sons. Não faz nem seis meses que eles lançaram um novo disco. E eles já estão de volta lançando outro disco de inéditas. Com seis músicas apenas. Mas o disco é excelente. Para quem curte uma sonoridade Led Zeppelin. E anos 70, Rival Sons traz tudo isso. E o novo trabalho Lightbringer. Vale a pena ouvir. É sensacional. O trabalho dessa banda. E o bacana. Os dois discos lançados neste ano. Saíram aqui no mercado nacional. Então vale a pena adquirir e ouvir. E curtir esta excelente banda. Rival Sons. E encerrando os lançamentos. Um dos melhores álbuns de 2023. Estamos falando do novo disco dos Rolling Stones. Reckney Diamonds. Eles poderiam nem lançar mais nada. Mas pelo contrário. Lançaram um novo disco. Este novo trabalho tem 12 faixas. 48 minutos de duração. E temos participações especiais. Elton John toca piano em duas canções. Temos também a participação de Steve Wonder. E temos Paul McCartney tocando baixo em uma das canções. E Lady Gaga também participa. Ela participa da penúltima faixa do disco. E ainda temos duas faixas. Com o saudoso baterista Shally Watts. O disco começou a ser escrito. A ser composto. Ainda quando o Shally Watts estava entre nós. O disco é sensacional. O primeiro single que saiu junto com o videoclipe. É da faixa de abertura. É a Angry. Que mostra toda a característica dos Rolling Stones. Neste trabalho os Rolling Stones tentou inserir. Daquela sonoridade que eles apresentaram. No decorrer da sua carreira. É uma honra para nós. Estarmos vivendo ainda a era Rolling Stones. E presenciar um novo disco deles. Que provavelmente possa ser o último. Apesar que a banda diz que tem material inédito. Ainda com o Shally Watts. Quem sabe o Rolling Stones possa ainda lançar mais um disco. Mas se o Rolling Stones estivesse encerrando a carreira hoje. Com este novo trabalho. Estaria encerrando a carreira com muita dignidade. Porque o novo disco é sensacional. Mesmo você não sendo um grande fã de Rolling Stones. Acho que vale a pena vocês darem uma conferida. Vale a pena a audição. Comparado aos meses anteriores. O mês de novembro com poucos lançamentos. Mas iniciamos o mês de novembro com o novo disco do Angra. Cicers of Pain. É o terceiro disco consecutivo com o vocalista Fábio Leone. É meus amigos. Já fazem dez anos que Fábio Leone foi anunciado como o novo vocalista do Angra. E o Angra segue com apenas um membro da formação original. Claro. Vem dividindo opiniões. Mas este novo disco está excelente. Ao meu ver não supera o disco anterior. Porém neste novo trabalho temos um Angra mais prog metal. Sim. As músicas estão mais longas. Porém uma banda muito bem entrosada. Eu particularmente gostei tanto do disco quanto da capa. Para mim Fábio Leone tem se dado muito bem no Angra. Porém é claro que tem os fãs mais saudosistas. Mais críticos. Que não curtem a fase Fábio Leone. Eu particularmente gosto. Não tem como dar errado. Fábio Leone é um ótimo vocalista. E o Bad Wolves com o seu novo trabalho. Die About Which. Para quem curte bandas na linha de Disturbished, Firefing e Death Punk. O Bad Wolves é mais uma opção de banda nova. Que vale a pena ouvir e conferir. Para quem curte Death Metal. Para quem curte som pesado. O Suffocation está de volta com o seu novo trabalho. Excelente disco. Brutal. Pesado. E extremo. Arms From The Apochipa. E o Vatan. Que vem se destacando bastante na cena. Para quem curte um Black Metal. Eles estão lançando seu novo disco ao vivo. Die In Fire Live In Hell. Excelente trabalho. Para quem curte discos ao vivo. E claro. Para quem curte bandas pesadas. E o Sodom está lançando o EP 1982. Esse EP resgata letras. Lá do início da carreira da banda. Claro. Com a formação atual. E o Sodom trazendo aquele seu Thresh Metal. Que não deixa a desejar. A banda que atualmente segue como quarteto. Vem lançando um EP atrás do outro. E a Eterna. Ex-vocalista do Nightwish. Tarja Tunner. Está lançando um disco natalino. Sim. É chegar final do ano. Que alguns artistas lançam material de Natal. E com a Tarja não é diferente. É o Tarja Dark Christman. Excelente para tocar ali na ceia de Natal. Para quem gosta desse tipo de trabalho. Chegou a vez de Tarja. Com o seu disco natalino. E Mark Mandini. Já ex-baterista do Dream Theater. Está lançando o seu álbum solo. Isso mesmo. O Invisible Singers. Para quem curte o seu trabalho no Dream Theater. Ele que acabou de sair da banda. Já que Mark Portnoli acabou voltando. Ele segue em carreira solo a partir de agora. Então bora lá acompanhar a carreira solo de Mike Mandini. Agora então ex-baterista do Dream Theater. Começando pelo Paradise Lost Icon. 30 anos. É uma releitura do clássico disco do Paradise Lost. Que vale a pena ouvir. E para quem curte discos de cover. O Demon Borg está lançando o Inspiritium Profanos. Inclusive com edição nacional aqui no Brasil. Sim meus amigos. O Demon Borg. Banda de Black Metal lançando o disco de covers. O destaque fica para o cover de Puffed Strangers. Do Deep Purple. Uma versão até em tanto curiosa. Vale a pena ouvir e conferir este disco de covers. E o Children of Bodom. Essa banda vem deixando saudades. Lança um novo disco ao vivo. A Chapter College. Children of Bodom. The Final Show. Hellsing. Weiss Howl. Excelente material desta banda. E vem deixando saudades. E o Paul Rodines. Sim. Do Bad Company. Do Free. Está lançando o seu novo disco solo. Midnight Rose. Este novo disco é uma mistura ali de Bad Company com Free. Uma pegada meio blues. E podemos dizer que o Paul Rodines. Sim. Que teve até uma passagem pelo Queen. É um verdadeiro guerreiro. Porque antes dele gravar esse disco. Ele passou por dois AVCs. Porém ele foi um guerreiro. E entregou este excelente material. E ele promete turnê para 2024. E temos também o Ged Lee. Sim. Do Rush. Lançando The Lost Tapes. Em formato digital. Está lá no Spotify. São duas canções inéditas. Que nada mais é que duas obras de estúdio. Do até então primeiro e único disco solo. My Favorite. Lançado em 2000. É o Ged Lee querendo retomar as atividades. Quem sabe. Não temos um retorno do Rush. E fechando os lançamentos. Mês de dezembro 2023. O Troll. Excelente banda. Com seu novo disco. Troll Dawn. Que vale a pena ouvir. Top 10. Com os melhores lançamentos do ano de 2023. Com algumas menções honrosas. E algumas decepções. Então bora lá. O nosso top 10 de melhores lançamentos. Começa com. The 69 Years. Death of Darkness. Pensa num disco surpreendente. E olha que nem sou um grande fã dessa banda. Nunca peguei pra acompanhar toda a discografia. Mas conheço ali os principais hits. E o novo trabalho está sensacional. Entrou no nosso top 10. Um grande disco que vale a pena ser ouvido. E o Steel Funter. Também surpreendeu. No comecinho de 2023. Com o excelente On The Pro. Tanto que a banda veio aqui no Brasil. Realizou show único em São Paulo. Lotado. O Steel Funter faz sátiras. Do Glam Metal. Do Hard Rock Farofa dos anos 80. E esse novo disco nem parece. Uma paródia. Muito bem feito. Muito bem elaborado. Entrou no nosso top 10. Na nona colocação. Na oitava colocação. O Aira Hippie. Caos. O End Color. Pense numa banda que já está há 50 anos na estrada. E que nos últimos lançamentos. Vem surpreendendo bastante. A banda está afiadíssima. Nick Box. E seus companheiros de banda. Não só entregaram um grande disco. Que está no nosso top 10. Como também entregaram um grande show aqui no Brasil. Vale a pena ouvir. O Aira Hippie. E o seu álbum mais recente. Na sétima colocação. Uma banda que vem surpreendendo bastante. Os seus fãs. Tanto que os álbuns. Foram lançados aqui no Brasil. É o SOWEN. E o novo álbum Memorial. Entrou no nosso top 10. Um disco surpreendente. O SOWEN. É uma banda formada ali. Pelos ex-integrantes do OPF. Vale muito a pena ouvir. Para quem gosta dessa sonoridade moderna. Esse disco. Essa banda. É excepcional. Na sexta colocação. Primal Fear. Cold Read. Apesar do Primal Fear apostar. Naquele mais do mesmo. Naquele feijão com arroz. Esse novo disco surpreendeu. Bem melhor que os anteriores. Entrou no nosso top 10. Um ótimo trabalho. De uma banda que veio para o Brasil recentemente. E que realizou grandes shows. Na quinta colocação. O surpreendente novo disco do Nervosa. De All Break. Quinto trabalho de estúdio da banda. Nervosa fundado em 2011. Que segue com Prika Amaral. Nas guitarras. Como único membro. Está presente em todas as formações. Dessa vez a Prika assumiu os vocais. E o disco ficou sensacional. Na minha opinião. Até mesmo superando o disco anterior. Agora a banda não troca mais de vocalista não. A Prika canta pra caramba. E o novo disco é aquela trecheira. Que tem que estar no top 10. Grande disco. Na quarta colocação. Cataclisma. Goliatan. A banda canadense. Que também veio ao Brasil esse ano pela segunda vez. Entregou um excelente disco. Pra quem curte aquele death metal. De qualidade. O Cataclisma não deixa a desejar. Entregou um ótimo disco. Ficou na quarta colocação. Pra mim sensacional. O trabalho do Cataclisma. O Overkill fica no nosso pódio. Na terceira colocação. Disco sensacional. Trash Metal de primeira. Ao meu ver até superou o disco anterior. E eles foram ousados. Lançaram o seu disco no mesmo dia que o Metallica lançou o seu novo álbum. Mundialmente. Em segundo lugar. Metallica. Seventil Sessions. A capa e o título não me agradou. Mas o conteúdo do álbum é sensacional. Merece estar no top 10. Aqui nesse caso entrou no top 3. Ficando na segunda colocação. O Metallica conseguiu superar o disco anterior. Excelente trabalho. Grandes músicas. Grandes riffes. É o Metallica mantendo ali a pegada ali do Death Magnetic. É aquela. É o disco que divide opiniões. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Enfim. Eu particularmente adorei o disco. E está no nosso top 10. E agora vamos a algumas menções honrosas. Alguns discos que merecia também estar nesse top 10. Edu Falaski é o Dourado. Segundo trabalho solo dando continuidade ao Vera Cruz. É um disco surpreendente. Muito bom. Que vale a pena ouvir. O Angra resolveu apostar numa pegada mais prog metal. E Siceless of Pain é o novo trabalho do Angra. Disco bem elaborado. Bem feito. Não supera o disco anterior, não. Mas entra em nossas menções honrosas. Tanto Edu Falaski quanto o Angra. Dois excelentes discos do nosso cenário nacional. Outra banda do nosso cenário nacional que entra em menções honrosas aqui. É o Crypto Shadows of Soron. O segundo disco surpreende. Até supera o disco de estreia. As ex-integrantes do Nervosa. Fernanda e Luana. Estão evoluindo e surpreendendo nesse novo disco. Trazendo um excelente Thrash Metal. Outro disco que chamou bastante atenção foi o novo do Godsmack. Light Up The Sky. Excelente trabalho. Já fazia um tempinho que eles não lançavam nada. E o novo disco, ó. Excelente. E o Cannibal Corpse. Esse disco passou um pouco desapercebido. Mas a banda veio de Chaos of Orgfix. E esse disco traz um Cannibal Corpse. Com solos. Sim. Eles deixaram um pouco de lado aquela guitarra distorcida. E resolveu investir em solos. Eu particularmente adorei o novo trabalho. Só que passou um pouco desapercebido aí pela turma. E encerrando as menções honrosas. O X-Treme com o álbum 6. Há 15 anos o X-Treme não lançava nada. E eles vieram com um ótimo álbum. O X-Treme. Mais de 30 anos de carreira. E uma discografia curtíssima. Só 6 álbuns de estúdio. Inclusive o X-Treme veio ao Brasil esse ano. Com excelentes shows. Já promovendo esse novo disco. A X-Treme 6 encerra as nossas menções honrosas. Aqui no canal Vlog Rock. E em primeiríssimo lugar. O melhor disco de 2023 segundo o canal Vlog Rock. Roll Stones. Hackney Diamonds. Pensa num disco surpreendente. Quem diria? Mick Jagger aos seus 80 anos. E sua trupe. Ainda entregariam um novo disco dos Roll Stones. Quem diria? Que nós estaríamos vivendo. Para presenciar o lançamento de um novo álbum de estúdio dos Roll Stones. 17 anos sem nenhum lançamento. O último foi em 2005. Em 2016 eles lançaram um disco de covers. E só agora em 2023 eles entregaram um novo trabalho de estúdio. E o disco é sensacional. Até o saudoso Charlie Watts participou do disco em duas faixas. E temos participações especiais. Paul McCartney tocou baixo em duas faixas. A Lady Gaga participa de uma faixa. E o Elton Junto copiando em uma faixa. Então além de convidados. E do saudoso Charlie Watts. O Roll Stones entregou um excelente disco. Em pleno 2023 o Roll Stones vem com a sua pegada clássica. Secentista, setentista. Em um grande álbum. Se esse é o último álbum dos Roll Stones. Ao meu ver estão encerrando a carreira com dignidade. E a banda ainda fará uma turnê em 2024 para promover esse álbum. E a turnê ainda pode passar no Brasil. Sem sombra de dúvidas. Um disco surpreendente. E as decepções. Começando por Udo Tocidal. Esse disco marcou a estreia do lendário baixista Peter Bowles. Eis. Accept. Com a entrada dele. Esse disco criou uma certa expectativa. Talvez o Udo ia sair daquele mais do mesmo que ele vinha fazendo nos últimos anos. Mais que nada. Nem parece que o Peter Bowles entrou na banda. O Udo apostou no mais do mesmo. Naquele feijão com arroz. Não quer dizer que isso é ruim. Mas nem parece que entrou um novo integrante na banda. Ainda mais Peter Bowles. Excelente baixista. Então esse disco para mim decepcionou um pouco. E ficou abaixo ali do disco anterior. Claro. Se você curtir os últimos trabalhos do Udo. Tocidal é apenas mais um trabalho. Do nosso baixinho Udo. Outro disco que decepcionou nesse ano foi o novo do Torture Squad. O Devilish. É um disco que decepcionou sim. Tudo bem que toda banda tem que se ousar. Até mesmo inovar. E aqui o Torture Squad está saindo um pouco da casinha. E fez isso nesse novo trabalho. Muita gente gostou. O Albu tem dividido opiniões. Eu particularmente. Não curti muito esse trabalho. E olha que eu curto bastante a fase atual da banda. A Mayara manda muito bem nos vocais. Mas esse disco deixou sim um pouco a desejar. Mas isso não quer dizer que a obra seja ruim. E encerramos as decepções com Aventa Seven Four. E o seu novo trabalho de estúdio. E esse dividiu opiniões. Neste novo trabalho a banda fugiu mesmo daquela sonoridade clássica deles. E o canal Vlog Rock. O Pablo Sato, criador deste canal. Fez uma resenha exclusiva do novo álbum do Aventa Seven Four. Que vale a pena vocês conferirem. O novo álbum entrou nas decepções de 2023. Mas o canal Vlog Rock fez resenha exclusiva. Que ficou excelente. Eu acho que vale a pena vocês conferirem. E esse foi o nosso top 10 de melhores do ano. Utilize os comentários para vocês fazerem o seu top 10. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Desejo a todos boas festas. Um feliz 2024. Estaremos de volta em 2024. Com o quadro Giro Mensal Notícias e Lançamentos. E bora compartilhar, espalhar a santa palavra do rock. Ótimas festas. Feliz 2024. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.